A audiência pública organizada pela Comissão Cumpra-se da Alerje, presidida pelo deputado Carlos Mink, reuniu ativistas, integrantes da chamada Marcha da Maconha, Defensoria Pública, OAB e pacientes e familiares que fazem uso medicinal da maconha. A sessão, durante quatro horas, discutiu os mais de 20 anos de luta por uma política democrática de drogas, abordando temas como a legalização e descriminalização. O presidente da comissão divulgou uma pesquisa, feita pela Defensoria Pública, com 3 mil presos no estado do Rio. Os dados revelaram que 70% deles eram apenas usuários de drogas, sem nenhum antecedente criminal, e que mesmo assim ficaram um bom tempo na cadeia. O advogado Vanderlei Rebelo, que também é presidente da comissão, que discute sobre políticas de drogas na OAB, disse que dentro da ordem o tema é criticado até hoje por parte dos advogados. A gente enfrenta alguma resistência, em razão do conservadorismo, que ainda impera, melhorou bastante, mas ainda impera lá. E, quando eu criei a comissão, o nome que eles queriam que a gente utilizasse seria uma comissão de combate às drogas. E eu falei, não, aí não dá. E aí eu não aceitei, claro. Foi uma outra luta. Só para criar um nome foi uma luta muito difícil. Então, ficou política sobre drogas, porque a ideia era realmente impedir qualquer pensamento dentro da própria OAB, voltado para a liberação do uso de qualquer droga, não é a maconha, não. A dificuldade que a gente tem aqui de aprovar leis que tratem essa questão, por exemplo, no caso da cannabis medicinal, o governador vetou, e nós tivemos que aprovar aqui, mas eu levei vários deputados conservadores para audiências onde estavam mães com filhos em cadeira de rodas e elas diziam, meu filho tinha 110, 120 convulsões, com canabidiol está tendo duas, três. E esses deputados que viram isso votaram favorável e o veto foi derrubado. Então, não é só na OAB que é difícil, não. Aqui na Assembleia também é difícil. Felizmente o Rio aprovou a primeira lei do país pró-cannabis medicinal.